O incêndio florestal que forçou a evacuação de uma cidade de Newfoundland and Laboratories ficou controlado na segunda-feira, 24 de junho. No entanto, o oficial de serviço de incêndios florestais da província, Mark Lawler, diz que os bombeiros continuam a atacar o incêndio perto de Churchill Falls, que cresceu apenas ligeiramente durante a noite do último domingo. O porta-voz disse que o incêndio de aproximadamente 15 km² ganhou um pouco de terreno a sul, longe da cidade de Churchill Falls. Os 500 habitantes da cidade foram obrigados a abandonar a zona em meados de junho devido ao incêndio fora de controlo. O trabalho de combate aos incêndios teve a ajuda de 4 bombardeiros da província e 2 de Ontário, uma vez que os 2 aviões do Quebec chegaram na quinta e sexta-feira, 20 e 21 de junho, foram chamados para combater os incêndios florestais em curso nessa província. Uma equipa ficou em Churchill Falls para manter a enorme central hidroelétrica que fornece a Newfoundland and Labrador, bem como ao Quebec. No início da semana, o governo de Newfoundland and Labrador dava conta de 9 incêndios na província. Ande aкеam obtenied para montar committee, 1ª krijite a big empresa. Isso não t jegar com os médicos e diversos brasileiros.